Os prefeitos das cidades cortadas por trilhos aqui na RMC devem ir a Brasília cobrar agilidade nos projetos de ampliação e melhoria das ferrovias. A medida foi anunciada hoje durante a reunião do Conselho de Desenvolvimento Metropolitano em Santa Bárbara do Oeste. Apesar de não estar na pauta, as linhas férreas que cortam os municípios acabaram virando discussão entre os prefeitos. A ideia agora é cobrar providências do Ministério dos Transportes. A ideia é verificar todas as cidades que tem esse problema com as linhas férreas abandonadas aqui na nossa região e irmos junto ao ministro dos transportes reivindicar uma solução para esses acidentes que estão ocorrendo. Uma das propostas para minimizar o impacto negativo das ferrovias dos municípios é a cobrança de IPTU que deve ser levada ao Ministério dos Transportes. É uma possibilidade muito remota, é uma briga jurídica muito grande e nós prefeitos até que nós gostaríamos de estar fazendo isso, mesmo porque todo cidadão paga IPTU, não é verdade? E nós temos uma empresa hoje terceirizada usando uma área muito grande do município que não paga nada. Apesar do empenho, parece que o problema está longe de uma solução, já que 2014 é ano de eleições. A respeito do problema mais estrutural, que seria a transposição da linha, eu acho que isso só se resolve a partir do final do ano que vem pelos prazos que você tem para poder elaborar os projetos. O aumento do número de casos de dengue também foi discutido na reunião. O representante da Superintendência de Controle de Endemias, a SUSEM, cobrou maior efetividade nas ações no combate, já que os recursos foram disponibilizados aos municípios. Os municípios recebem do Ministério da Saúde um repasse de recursos para manter todas as ações de saúde. Preocupado com a situação específica da dengue, o Ministério fez um repasse extra para que esse dinheiro seja destinado exclusivamente às ações de combate à dengue. Este ano, não houve registros de mortes, mas em algumas cidades, a quantidade de infectados pelo vírus da dengue chegou a ser até 30 vezes maior do que no ano passado. O Estado e toda a região metropolitana estão em situação de alerta. A estimativa da Diretoria Regional de Saúde é de que, para cada caso notificado, haja 10 sem registros. Temos que ter um plano de contingência para que se acontecer um volume muito grande, temos aonde acolher todas as pessoas.